Quantas mulheres com mestrado ou doutorado você conhece? Foi para responder a esta e outras questões que a UFPR desenvolveu uma pesquisa inédita no país. Um levantamento sobre mulheres cientistas, especificamente na área da química. O principal desafio era mapear dados sobre a representação feminina nos diversos estágios que compõem uma carreira científica no Brasil, desde a graduação até as que se encontram em posição de liderança. A conclusão foi de que quanto mais se avança na carreira científica, menos mulheres são vistas ocupando as cadeiras. O principal interesse era levantar esses números para fazer o primeiro diagnóstico e apresentar à comunidade, para que a gente possa então tomar ações, que a gente só consegue tomar ações concretas e trabalhar com políticas públicas realmente para aumentar essa inclusão de mulheres nas diversas esferas a partir do momento que a gente tem um diagnóstico. E aí, então, a gente fez um levantamento da representação feminina ao longo da carreira, desde a unigraduação, ou seja, fazendo pesquisa na graduação, até mestrado, doutorado, até essa pessoa assumir um cargo como professora ou pesquisadora numa instituição. E aí, depois, tomando suas posições de liderança, aprovando projetos de pesquisa, escrevendo artigos e tendo posições de liderança, como presidência de órgãos de fomento, por exemplo. Com a pesquisa, alguns mitos foram desfeitos, como, por exemplo, aquele que diz que as mulheres se interessariam menos pela área de exatas. Segundo a professora Elisa, elas são maioria nos estágios iniciais da carreira científica. Ou seja, tem muita mulher, muita menina querendo seguir essa carreira, ou seja, querendo ser uma cientista. Só que ao passo que a gente vai subindo, né, nos estágios da carreira, ou seja, ao passo que vai subindo posições, por exemplo, de professor ou pesquisador em alguma instituição, essa porcentagem diminui bastante. Com a divulgação da pesquisa, o que se espera é que os dados observados possam ser utilizados como base para possíveis atualizações nos planos de gestão do ensino superior brasileiro. A pesquisa constatou que há uma representação feminina majoritária na pós-graduação em Química, com 52% de mulheres. No entanto, à medida que a carreira avança para a docência, os dados indicam que elas passam a ser minoria, 42%. Além disso, das teses premiadas pela CAPES, um dos principais órgãos de fomento à pesquisa no Brasil, apenas 33% são assinadas por mulheres. A CAPES também atribui categorias aos pesquisadores, de acordo com a relevância de cada cientista em seu campo de estudo. Ser um pesquisador 1A, por exemplo, representa o topo da carreira científica no país. Apenas sete mulheres estão nesta categoria, o que corresponde a 12% do total. O CNPq e CAPES tiveram pouquíssimas mulheres presidentes. O CNPq nunca teve uma mulher presidente, por exemplo. Então é esse tipo de coisa que a gente quer levantar, porque a gente precisa de mulheres enquanto pesquisadoras, mas também precisamos de mulheres que estejam nessas cargas de extrema liderança, ou seja, liderando esses órgãos de fomento que ditam, querendo ou não, a ciência brasileira. E, finalmente, a gente acha que esse olhar global desses números, esse diagnóstico, vai justamente ajudar a criar formas de a gente conseguir melhorar esse cenário. Vai conscientizar, em primeiro lugar, todas as pessoas envolvidas, não só mulheres, mas homens, ou seja, todas as pessoas envolvidas nas diversas esferas, e justamente fomentar ações futuras, para que a gente possa realmente promover e promover essa maior paridade de gênero. Então esse eu acho que é o maior interesse. O que é o maior interesse é o maior interesse.